E agora eu vou mostrar os meus batons, tá? Tenho esse que é da Ruby Rose. Eu nem uso muito, minha gente. Comprei esse um dia desse recentemente. Comprei esse bem vermelhão, ó. Ele é muito lindo, ó. Da Max Love. Ele é bem grandão. Tenho esse limpetinte. Tenho esse aqui que é meu queridinho, né? Que nem vocês sabem, que eu sempre mostro a vocês. Tem esse Gloss aqui, que é da Max Love. Também é muito bom. Tem esse batom de cacau, que eu já mostrei a vocês, que eu uso bastante. Tem esse negocinho aqui, ó. Esse moranguinho. Que eu nem usei ainda, minha gente. Se eu usei uma vez, é muito. Deixa eu abrir aqui pra vocês, tá? Ele é assim, ó, minha gente. Ó, o rosinho e vermelhinho. Bem cheirosinho ele. Eu não gosto de vermelhinho.